Salve, salve rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Xelizantos, se liga só família, o vídeo de hoje é um vídeo aí sobre algumas informações aí que acabaram sendo, tipo, esplanadas durante a batalha, tá ligado? E confirmando pra vocês que são verídicas, tá ligado? Segundo a percepção ali dos MCs, essa polêmica já tinha causado um tempo atrás e eu trouxe o conteúdo pra vocês, mas agora eu vou trazer de novo aí o que foi falado na batalha, beleza? Mas antes de começar o vídeo, eu peço pra você que tá assistindo, deixar o like, me seguir no Instagram, Xelizantos02, inscrever no canal e ativar as notificações. Mas, Iada, o pessoal da 1kg, pá, que já trampou lá, sempre acusou que, tipo assim, eles não pagavam pelo serviço, tá ligado? Que, tipo assim, das músicas, pá, o que rendia não era mais ou menos dividido, tanto que até numa música o Xamã mandou uma indireta pra isso, que era, tipo assim, pago que você me deve os 70 mil dólares, uma coisa assim, pega a visão. Enfim, aconteceu a mesma coisa na batalha, tá ligado? Pega a visão. Olha que tu é meu crime, mas se eu não gravasse dinheiro de casa, um quilo nem existia! O que é isso que eu falo? Muito sério, meu mano, tu é sensível. Olha como é a falsidade desses MC, que a de casa só bateu porque ela se investiu em Rih! O que é isso que eu falo? Aí, no tempo tá eu, o Xamã só bateu porque o playboy do Padre funcionou, pagou tudo com dinheiro. Aí, meu mano, por isso que tudo é verdadeiro. Se eu tirasse tua partida deste MC, não ia nem fazer diferença. Voltou pro bate-pensa? Rima logo, mano, sabe? Isso é sequência. Pega a visão, é só o lançamento orgânico. Por isso que você chega num bate-nado e entra em pânico. Ah, nada disso não é orgânico. Com essa cara que nasceu num ritual satânico. Ai, tá feio pra caralho, mano. Tá ligado que eu faço improviso sério e sinto bem no ritual satânico. Eu vou chegando na palinha que nós meia, meia, meia e danjinha de calcinha. Pega a visão, é só pentagrama. Tô chequeou, mas vem que levo drama. Ah, deixa eu te falar. Bagulho é muito sério, agora pode pá. Tá falando de calcinha, sai pra lá. A calcinha que tu usou pro Pablo te empregou, Ariad. Ah, aí, nunca tive empresário, babaca. É nessa que você chega na rima e se empaca. Eu me garanto com meu nome, eu tenho a minha empresa. E tu se vende pra poder pagar boquete lá na empresa. Sai dessa, o gato vai fuder, que a gente comeu o primeiro. Foi o Flávio ou foi o MZ? Ah, é isso que chega a cair em neve. Chega até a cair em neve. Pabrão, caralho, porra. Manda aquele cara pagar o que me desce. Aí, manda ele pagar o que me desce também. Aí você tá ligado, mano, que eu vou mandar bem. Você tem que entender que a rua é tranquilo. É que eu sou da rua, não fecho vacinação. Rapaziada, o vídeo de hoje foi mais ou menos esse. Que no Shiba de Puck espanando o bagulho, tá ligado? Se você viu esse vídeo e gostou, mano, deixa o like. Pode me seguir no Instagram, CharizardM02. Se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha pra geral, beleza? Tamo junto, família.